Abertura A multidão, meu coração, vive a saltitar Na esperança viva de ver O Cristo vivo a desfilar Com milíades de anjos a descer O véu do azul se romperá Para o Senhor Jesus passar Pela porta das estrelas O Cristo vivo, o enviado, o esperado Tal qual o noivo, pra sua noiva Jardim fechado, água e fogo E os abismos, as sepulturas Lhe obedecerão, dando seus corpos Os santos ressuscitarem Pelos olhos da fé Eu vejo Jesus Com vestes prateadas Com chamas de luz Seguido de anjos E a igreja também Cantando e marchando Para Jerusalém Em que lindo esplendor Os meus olhos verão O sol e as estrelas Que por certo cantarão Em linguagem sutil Que Jesus Que Jesus anunciará Rosanas ao Filho de Deus Nesta grande parada Pelos olhos da fé Pelos olhos da fé Eu vejo Jesus Com vestes prateadas Com vestes prateadas Como chamas de luz Seguido de anjos E a igreja também Cantando e marchando Para Jerusalém Para Jerusalém A Cidade da fé Perdoa A Cidade da fé A Cidade da fé Seguido de anjos A Cidade da fé Obrigado.